E ae pessoal aqui é a Paloma Hoje eu vou fazer alguns desafios e um pouco do modo história do KOF14 Pra mostrar que ele tem suas qualidades também Então confira o vídeo até o final e bora pro vídeo É isso aí Daimon é foda Ó Marrão bonito Joga revolta Especial Avesse na porrada Vem cá, vem Puxar ele aqui, ó Especial Roleta Vê isso como faz? Foi fácil não O dinossauro aqui, ó O dinossauro parece o funk do One Piece falando Aqui, ó Agarra Toma Especial bonito Pode vir que a minha vice tá bem ganhada Eita Vamos ver se vai funcionar esse treino aqui Pessoal assim, esse jogo é legal Mas ele é online, gente? Tá morto, viu? Não se acha ninguém Uma alma Vamos reviver aí, pessoal Vamos reviver aí, pessoal Toma Só mais um golpe Vai, cara Enquanto tá fácil aqui Quem ainda joga Comente aí, pessoal Ronda Ronda Vai, cara Ronda Ryoshi tá parada aí Fazendo o quê? Ronda do passo eu te levo não adianta aqui ó cheio de poder não tá fazendo nada eu faço toma aqui ó pessoal a jogabilidade desse jogo vai ser parecido com o KOF 15 então comentem aí o que vocês acham desse jogo aqui se dá pra gente aproveitar toma calma eu vou te pegar essa mocinha agarrão eu sei fazer quieta toma tá fica quieta só mais um golpe agarrão pilão deixa eu conseguir ó ó ó ó ó ó ó ó ó Hahahaha Hahahaha Toma aqui Esse dinossauro ai gente É o Tzok Da Garou disfarçada aqui Opa a cabeça aqui do dinossauro Hahahaha Preciso tirar mais sangue Aí Meu É divertido jogar esse jogo pessoal Toma Especial Dá uma volta aqui Hahahaha Vem aqui Vem apanhar um pouquinho Olha ai Pular Ah Vem aqui Vem apanhar um pouquinho Olha ai Pular Amor Deu pescoço Toma 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 de novo Só mais um Ah especial Olha Especial dele é bonito Vai tudo vai Foi não Sabaco Isso Toma Super Super Morre Vamos jogar sua doida Vem que vem Olha Vem que vem Vem Opa Uma menininha Jogando não dá nada Se deixar, mata você. Ó. Ah, não. Agora vai. Vamos usar o New Pops aqui, que eu treinei. Toma. Só mais um pra você morrer. Toma, vai ser esse aí. Eita. Ah, que ver. Pensei que foi fácil. Foi só um pouquinho, galera. Ah, vai pra lá. Eita. Tô indo pra cima. Fica aí pensando muito. Ah, essa sua espada não é de nada. Pula. Meu. Aí não dá, né? Toma. Oh, não. Você ganha! Você ganha! Você ganha! Você ganha! Obrigado por assistir Ah, só porque eu falei que eu ia matar você e machucar esse rostinho bonito Eita, ficou bravo Mexer com o rosto da mulher, dá nisso Ah, só chute o chagarrão aqui Eita Eita Tá jogando bem até Para Joga direito Só mais um golpe para você morrer Vai ser com o especial Toma Estamos aqui na arena Fazer bonito Desviando do pop, jogando um olho Para que não terminei ainda não Ah, cara De novo Legal bater assim Tô aqui Desse lado Vem Você que dá seu especial Para de dar especial nos outros Quieto Não mostrou, né Agora é só a morte Tchau, amigo Eu tô enfrentando o mestre, gente Até aqui Vem aqui, agarrão Esse mestre vai tomar um garrão como nunca tomou na vida dele Gargarrão de novo Ó, fugiu, né Vai De novo Não pode ajudar a oportunidade Eita Vai de novo Vai tá indo um pouco sangue, gente Vai de novo Isso é assim Eita Olha Especial Ai, muda aí Tô no bastante aqui Fode não Ó Vem aqui Nossa, meu sangue Eu bati muito Agora sim Vai bastante também Gente Eu bati bastante Ah Tudo isso pra nada Acredito Não vai tirar ele O sangue, meu amigo Fica aí Fica aí Que eu não vou pra cima Mas não Toma E é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito Compartilhe com seus amigos e amigas E até mais Tchau 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 Obrigado.